Olá a todos do canal Game Social, John MDS aí é uma pedreira, primeiro jogo que eu posso dizer que realmente vai ser dificílimo aqui na liga do VBA Real Madrid contra o arquirrival do Real Madrid, o Atlético de Madrid, fora de casa no Vicente Caldeirão A gente vai jogar contra um dos grandes times da Espanha, dos três maiores times da Espanha e a gente tenta se manter na liderança Liderança não, porque se a gente vencer a gente vai para o segundo lugar, mas esse jogo realmente vai ser dificílimo A gente vai jogar na temporada internacional como sempre e a gente joga a partida com sete minutos nos dois tempos, então vamos lá O time está com três lesionados, o Sérgio Ramos e o Tony Cross como sempre e na última partida o Luka Modric se lesionou Então estão jogando no meio do campo, Cristiano Ronaldo, Mario Guedes, Felipe Coutinho e Matuidi Vamos lá, bom contra-ataque agora, vai Garfield Bale, Bale é rápido cara, ninguém pega Chega alguém, chega alguém, chega alguém, chega alguém Boa, Bale, feito Boa, Mario Guedes Golaço, golaço Grande cruzamento, olha lá Esse cruzamento, o problema que eu tenho quando eu falo de controles é que eu mudo o controle do FIFA 16 No meu caso, esse tipo de cruzamento eu faço segurando L2 mais quadrado O problema no entanto é que o L2 eu atribuí esse botão pra... Boa, 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 vai, vai, vai Aê Cara, nem eu acredito, velho Pô, o time mais foda, tipo, depois do Barcelona e do Real Madrid o time mais foda, é o Atlético de Madrid eu tô fazendo 2x0 cara Porra, também não quer dizer nada, 10 minutos apenas de jogo Mas cara, tem que segurar Cara, placarzaço que a gente abriu aqui Dois erros, dois erros de marcação Um deixou o Beio livre E o outro deixou o Benzema livre Eu aproveitei os dois, cara, isso que é importante Saber aproveitar as oportunidades Esse tipo de cruzamento eu não só pressiono o quadrado, que seria cruzar Mas também pressiono um botão analógico No meu caso é o L2 Mas dependendo do modelo de controle que você use, pode ser outro botão Vamos tentar, boa, é tua, tua Navas Vamos lá 2x0, cara Nem o mais otimista torcedor do Real acreditaria nesse placar Vamos lá, 2x0, cara Placarzaço Tô feliz, tô feliz O time do Atlético é bom, cara Por isso não é grande coisa 2x0 Eles podem chegar lá e empatar ainda no primeiro tempo Olha lá, olha lá Olha lá, eles tão cagando muito, cara Eu posso aproveitar esses lances aí pra fazer mais É agora Sai daí, Benzema Porra O Benzema tá impedido, cara Vai se fuder, cara Ele fez o segundo gol, beleza Tá desculpado Mas se ele não estivesse ali, olha lá Eu passei pro Coutinho O Guedes, aliás O Guedes chutou a bola e pegou no Benzema Puta, merda, lá Droga Se o Benzema não estivesse ali, quem sabe até o terceiro gol sairia agora Eu tô vendo que a minha força O meu A minha vantagem nesse jogo O ponto que eu tenho que explorar nesse jogo é o contra-ataque Três contra-ataques Praticamente três gols Um agora não saiu Mas a gente tá bem, cara Ah, quase O Atlético é perigoso Mas até agora só dá eu no jogo Olha lá Vai Coutinho Uh, quase Felipe Coutinho chuta muito bem É talvez a principal qualidade dele Que eu tenho pelo menos Visto nesses jogos até agora Cara, só dá a gente no jogo Aí, aí, aí Chega alguém, chega alguém Boa, Guedes Chega alguém Passa aí, Matuji Boa, Coutinho É agora Uh, passou perto Vamos lá, cara Metade do primeiro tempo já foi A gente continua nessa pressão Cara, eu esperava mais do Atlético Felipe Coutinho Jimenez Eu não sei se o Atlético vendeu alguém Não sei, sinceramente No modo carreira Ai, ai, ai Ai, ai, ai Os caras estão entregando Entregando ouro Eu não sei se o Atlético contratou Alguns dos jogadores Pra essa temporada Nossa Antecipação foda Do Jackson Martins Jackson Martins Era um jogador do Porto Mas esse eu acredito Que na vida real Já se transferiu pro Atlético Então não é o caso De uma contratação Aqui no FIFA Cara, eu tô feliz Com esse placar Principalmente Principalmente Com o desempenho Porque o Atlético de Madrid Tudo bem Ele é um time Que leva perigo Pode não estar pressionando Mas você consegue ver A qualidade No troca de passos Do jeito que ele envolve A marcação Mas Cara, pressão Nenhuma Nenhuma pressão até agora Ah Agora eu errei o passo Meu meio de campo Tá bem fechadinho Também Tá bem legal Terminando assim O primeiro tempo É meio caminho andado Tem bastante espaço Pra jogar Isso que é bom Opa Boa Coutinho Cara, Coutinho é foda Esse é um jogador Que eu acho que Todo mundo que precisa De um meio de campo Habilidoso Precisaria contratar É um cara novo Vai evoluir mais ainda E é um cara Que não é tão caro Tipo, sei lá Eu acho que eu paguei 60 milhões Deve ser algo Em torno disso É um preço É um preço Do jogador normal Jogadores Fodas assim Custa esse valor Mais ou menos Acima de 50 milhões E Coutinho é um jogador Muito bom, cara Tem gostado bastante De desempreender Olha lá Vamos cuidar Vamos cuidar Ai, ai, ai Chega alguém Chega alguém Puts, agora Agora eu vou levar Boa, Pepe Pepe Salvador da Pátria Vai ter substituição Giz deu amarelo Pro Danilo Não Deu amarelo Pro Juanfran Não sei que falta Foi, vamos ver Nossa Fez a falta no Coutinho Ali o Juanfran Boa, Navas Boa Dominou no peito Benzema Vai, vai, vai Rouba, rouba Isso aí Grande, Benzema É agora Só porque Tem que chegar alguém, cara Benzema sozinho Não vai dar nada Olha lá Olha lá Meu Deus Caralho Se o Coutinho Faz esse gol de primeira Fecha as portas Do clube É, agora é perigo Agora é perigo Mata a jogada Alguém faz uma faltinha 2x0 Primeiro tempo Excelente, cara Melhor ainda A atuação Eu tenho tido oportunidade Mas fora os gols O meu time Meio que parou O bom é que o Atlético Não tem levado o perigo Olha a bola na área Vamos jogar por mais Dois minutos aqui Benzema Isso aí Ronaldo 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 É agora Ah, sobrou Sobrou Vai, vai, vai Benzema Ah, tá impedido Acho que o Benzema Não, não tava Ia ser gol Se o Benzema chutasse Eu ia ser gol Não deu nada Ali, escantei Vamos ver quem sabe agora É nosso De novo De novo é nossa Boa O jogo vai terminar aqui O primeiro tempo, aliás Vai terminar aqui no escanteio Olha o Pepe Bah, que droga Bah Realmente Escanteio nota 10 A finalização nem tanto Pepe tava bem ali Pra marcar o gol Vamos lá Segundo tempo 2x0 Real Madrid Partidaço Primeiro tempo Meu time tá fechadinho A volta do Cristiano Ronaldo Ajudou muito o time Eu achava que o Felipe Coutinho Tava fazendo bem A substituição do Ronaldo Mas comparar o Ronaldo É Cara O cara joga muito Tem feito a diferença Desde que voltou Olha lá Olha o Marguerite, cara Pênalti Aê Pô, pode até expulsar, né O cara pegou por trás ali Não sei quem é que era Vamos ver o que a gente vai dar Vamos ver se vai dar cartão Ah, amarelo Vamos botar o Penaldo Pra bater O Penaldo perdeu O último pênalti Mas acho que agora ele faz Eu bato sempre igual No canto superior esquerdo Aê, feito O Cristiano Ronaldo Errou o último pênalti Que eu bati Foi no jogo que eu ganhei Acho que foi dentro de casa E agora Sem problemas 3x0 Beleza, cara Cara, eu achava que eu ia levar 3x0 Sinceramente Porque o Atlético Madrid É um time foda E a dificuldade Eu tenho dificuldade De jogar nessa Dificuldade internacional Então, passe Então, passe, passe Então, ganhar por essa margem Me surpreende bastante Ainda mais um time bem qualificado Como é o caso do Atlético Ah, opa Boa, Danilo Pega Ah, perdemos Ó, o próximo jogo do Vamos ver se vai aparecer O próximo jogo nosso Ai, ai, ai Tirei o olho do campo Ah, tá impedido Sorte Eu tirei o olho do campo Ali o Atlético já chegou Ele é um time perigosíssimo Entrou o Saúl No lugar de Gabi No Atlético de Madrid Vai, Marguetes Olha lá É agora Babel Boa Aê Virou passeio 4x0 10 minutos no segundo tempo Caramba Cara, o jogo tá muito fácil 4x0 Placarzaço Aqui Dois gols no início Do primeiro tempo Dois gols no início do segundo Danilo É bom continuar nesse ritmo Não parar muito O Atlético Claro, agora Na minha opinião Não tem como eles buscarem Esse placar É bem Larga a vantagem Mas Ó o Coutinho Chuta Coutinho Ah O problema é que Parar nunca é bom É bom manter uma Marcação ali Pra pelo menos Eles não fazerem nenhum gol Cara, no modo online Cara, no modo online Por exemplo Eu já fiz Dois gols No final do jogo Ali nos 90 Acréscimos Então Vai saber, né Cara O próprio Atlético O próprio Atlético Parece que Que sabe Que parou Em campo Porque cara Eles não Os caras são mortos Nem se movimentam mais Olha lá Ah Tá louco Porra Virou UFC Agora o negócio Pode dar um cartãozinho Ali, né Arbitro Caraca Fora de casa 4x0 No Atlético De Madrid É muita coisa Ah, é o Pepe Cara O Pepe não sabe Estar Nem passar Olha o Pass Podo, entendeu Nossa Falando do Pepe O Benzema Dá um Dá um canudo Ali pro cara Nem sei quem que era Mandou lá Pra linha de fundo Opa Pega Boa, Ronaldo Cara O Ronaldo Tá melhor Acho que Do que quando Se lesionou Tá muito bem E os dois caras Tanto o Mario Getz Quanto o Ai, ai Atira Tanto o Getz Quanto o Coutinho Tão na melhor Forma possível Junto com o Sean Ronald Tão muito bem Em campo Hoje O Getz Não tinha me Surpreendido Desde que estreou Esse é o primeiro jogo Que eu vejo Uma atuação Assim De gala Do Mario Getz Muito Muito bem Em campo E o Getz Só tá jogando O jogo Com o Coutinho Porque o Luca Modri Deslesionou Senão o Getz Entraria no segundo tempo Obviamente Quando o modo De voltar Eu vou botar O modo De titular É indiscutível O modo De superior Mas o Getz Também me surpreendeu Esse jogador Tá louco E a posse de bola Tá parelha Vocês viram ali 48 contra 52% Não é nada demais Sinceramente Cara Eu não Eu não sei 4 a 0 É muita coisa Ah Porra Agora eu vou começar A entregar o ouro Meu Deus Eu errei ali O passe com o Marcelo Vou chamar os caras Que eu não quero me arriscar Agora eu consegui fazer O que eu queria Vamos lá Boa Tem muito espaço Esse jogo Eu não sei se a minha Formação Talvez Seja muito superior A do Atlético de Madrid Talvez seja isso Mas Cara Tudo bem Eu tive bastante sorte Nos gols que eu fiz No início do jogo Mas O Atlético de Madrid Tá totalmente anulado Eles não conseguem jogar A bola vai pra fora É lateral E não é tipo Mérito meu Que eu tô fazendo Uma partida espetacular Tipo Simplesmente O espaço surgiu Tá Tá naturalmente fácil Tranquilo Perderam a bola Tiago E com esse placar Eu subo pra segunda posição Fica dois pontos Do líder Que é o Vídea Real E um Fica um ponto Acima Do Barcelona Barcelona É o terceiro lugar Até agora Terceiro lugar Até esse momento Griezmann Felipe Buscar Buscar Subir pra primeira posição Nossa Essa aí Tinha destino certo Vai Benzema Olha lá Olha lá Olha quem é Ah Não acredito Cara Que chutaço Do Coutinho Chutaço seria gol Se ele tivesse o gol Talvez seria um chutaço Mas ele chutou bem De soco Tira de lá O goleiro Vamos andar Ai Agora surgiu um espaço Ali Claro Agora Sem chance Tem quatro minutos Apenas de jogo Eles vão conseguir fazer Cinco gols Ou quatro Pra empatar Olha lá Babeio Se o Bale Pega essa bola Felipe Eu acho que o mérito maior Foi do meu ataque O meio de campo Atuou bem também A defesa também Porque não levou nenhum gol Mas o ataque É o principal mérito Desse jogo Eu soube aproveitar Bem a oportunidade Por exemplo O gol do Benzema Foi fundamental Pro jogo 2x0 Agora é o Bale Mais um Mais um Ah Eu caguei Ah Putz cara Nem eu Cara Eu achei que não ia Boa Se tiver acabar Não tem mais Quase eu fiz cinco Felipe Coutinho E o Atlético É o rival Né cara Do Real E agora eu vou levar Ih A defesa Totalmente desorganizada Ah Já era Acabou Dá um balão Pra acabar logo Pô Acaba logo O juiz O juiz quer que eu faça Mais um gol Eu acho que é isso Cara Aí acabou 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 a agonia De um 4x0 Que Que vareio Que Sensacional Cara Jamais Esperava isso Um gol aos 7 Um aos 9 Um aos 49 Um aos 56 Foi um atrás do outro Claro Com intervalo ali Mas Um logo Dois logo No início do primeiro tempo Dois logo no início do segundo Vamos avançar Pra próxima partida Não sei quem é que eu enfrento Na próxima rodada A gente tá em segundo lugar Dois pontos atrás Do Vidia Real Aliás Do Valencia Eu tinha falado Vidia Real Já no outro vídeo Mas é o Valencia O Barcelona já jogou Ele tá a 2 pontos Na nossa frente Ele ganhou então Por tanta partida A gente se ganhar Vai a 20 pontos E ultrapassa o Barcelona Eu não sei quem é que tá Aqui vai ter um bom intervalo A Colômbia me quer Venezuela Antes era Aqui tinha um e-mail Ela dizia que a Colômbia E a Venezuela Tavam de olho em mim Colômbia é Bolívia Aliás Não vou Não vou Não vou pra Venezuela Recusar Eu quero o Brasil Uma seleção maior Aqui vai ter um bom intervalo Agora até A época da Do jogo O que tinha ali Uma notícia do Gareth Bale Vamos ver o que quer Bale achava problemático Viver no país O Bale quer voltar Pro país de Gales Cara Pode jogar Não fala nada Se ele tá feliz Ah ele tá feliz Isso é mentira Ah vamos tomar no cu Cara Então Porra mentira O meu tá bem Cara Os caras estão querendo Criar polêmica No nosso time Novidades de Espanha Aqui é o Olheiro Talvez os jogadores Ah não quero Cara contratar Esse cara Eu teria que ver Aliás Vamos ver aqui O calendário A gente joga Contra agora O Levante Depois Oh que legal Um jogo de Copa Já Copa da Espanha Os jogos aqui Não são Sevilha A gente não pega O Valencia Por enquanto Não Vamos avançar Aqui pro jogo Aí Beleza Ficamos então Por aqui A gente Cara Nem sei o que dizer Goleamos fácil O Atlético de Madrid A gente vai enfrentar agora O Levante Em casa Espero um jogo Mais tranquilo Que aquele Não Mas um jogo Tranquilo Que a gente possa vencer E chegar ali O Valencia Agora fez 20 pontos Então o Valencia Empatou Se a gente ganhar Eu vou ver se dá pra Antes de fechar o vídeo Pra mim saber Cara aí ó Se a gente Vencer o próximo jogo A gente termina em primeiro lugar Confirmado 100% de chance Porque a gente tem Um saldo de gol maior Então se a gente Vencer o próximo jogo A gente lidera Por hora É claro A Liga BBVA Então vamos lá No próximo jogo No próximo vídeo A gente enfrenta o Levante No Santiago Bernabeu Se a gente vencer A gente fica em primeiro lugar Muito obrigado A todos que assistiram Esse vareio Esse baile Contra o Atlético de Madrid Fiquem bem E até a próxima Tchau Tchau Tchau